Então, você distribuiu a usucapião, você chegou a fazer um embargos de terceiro em pró do usucapião, como que você fez aí? Aí você fez o interdito proibitório, foi definido e eliminado, legal. Ah, tá, tá. Legal, reuniu os autos, isso é uma vantagem pra você. Você sabe que o fato de ele ter reunido os autos, a usucapião não, mas é bom, porque se ele reuniu o interdito e a ação de nulidade de negócio jurídico, pode ser que ele tenha feito isso pensando em suspender até que seja julgado a usucapião. Se acontecer isso, que é a principal estratégia, você pode comemorar, não sei se você sabe dar pirueta, não sei se o termo tá correto, pode dar. E quando nós temos muitos herdeiros do usucapião, é muito comum essa situação ser feita no terceiro momento, por edital, provavelmente é o que vai acontecer, viu? É, é. É, é. 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 na verdade a própria área está judiando muito do topógrafo está judiando dele né a 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 e a a achando que vai pegar a topografia pronta com o assistente técnico não vai conseguir é tá 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 entendi, fez uma locação nessa posse e foi locação, locação ou arrendamento rural? ah tá ah tá entendi, entendi entendi é verdade é um vício do comandante é um vício documental, né? é um vício documental é É, mas aí Tá Foi passando por herdeiros Através de contrato de gaveta Ou só de boca E cada um pegou seu cantinho, pegou seu espaço Foi posse Entendido? Por isso o bom era um acordo aí, né Jesus? O bom era um acordo, né? É, precisa tomar cuidado Bem esquisito, né? Você vai estar assinando, na verdade Que você está com dúvida do imóvel Do tamanho do imóvel Da localização, né? É difícil Agora, o lado bom Que no Código de Processo Civil tem o princípio da cooperação Que é o novo princípio do Código de Processo Civil, né? O que poderia ser feito Se isso não te prejudicar O tamanho da sua área É fazer uma petição Em conjunto Com ele E fazer o quê? Com base no princípio da cooperação Com o objetivo de ajudar esse douto juízo Demonstrando boa fé Demonstrando lealdade processual Vem informar Que a posse Exercida Ela será Devidamente discriminada na topografia Inclusive na topografia Feita pelo perito Mas também vem informar Que a parte que detém a posse Não entra Um outro termo Poderia usar Não entra Na posse de fulano Alguma coisa assim E pedir para os dois advogados assinarem Sabe, Jesus? Só para você conseguir Levantar a bandeira de paz Entendeu? Não entra E tem outra, Jesus, a ação de usucapia é uma ação declaratória. Por mais que tenha vícios ali na documentação, o objetivo dessa ação é sanar os vícios registrais. Então, por mais que fique... Esse papo é que nem ontem. Ontem ligou um perito no escritório, e a gente respeita todo mundo, claro, com muito carinho, muito respeito. Mas ele ligou falando aqui, olha, eu fui no cartório, perito, hein? E o cartório falou que daria pra resolver no cartório. Ele falou, olha, faz a sua função, que é fazer aí a perícia, a topografia. Porque se você for escutar conversa de bíblio e conversa de cartório, cada cartório fala uma coisa. Ele fala que sim, mas na hora que você vai registrar, na hora que você vai fazer o requerimento pra registrar, ele fala que não. Então a gente não tem que ir muito na ideia do cartório, ideia de fulano. Você tem que fazer a estratégia que você acha melhor para o seu cliente, que o cartório não vai falar não. Não é isso? Não adianta ficar dando volta, porque o cliente não vai... Se você perder um ano, seis meses, ele não vai entender isso. Então, o que eu falo nesse caso aí? Esse papo do cartório, ah, que vai ficar faltando uma área. Depende. Se todo mundo regularizar através de uso campeão, não vai ficar faltando uma área, porque as matrículas vão ser ajustadas, né? Vão ser ajustadas. Agora, se a pessoa faz o inventário, e outra coisa, hein, Jesus? Cai entre nós, hein? A estratégia dele de fazer inventário de um imóvel irregular vai ter uma furada, né? Porque ele vai recolher o ITC-MD, vai gastar 4% para jogar no lixo. Porque a hora que ele pegar o formal de partilha e for no cartório de imóveis, ele não vai nem conseguir registrar. O cartório vai falar, como que eu vou registrar uma coisa que é irregular? O inventário, por si só, não vai regularizar esse imóvel. Então, queira ou não queira, Jesus, é que você... Eu te conheço, você é uma pessoa estudiosa, um baita advogado, um cara estudioso, humilde, do bem. Mas a nossa classe, você sabe como que é, né? Ele tá viajando. O caminho que esse advogado tá escolhendo é um caminho só de despesa. Não tem retorno, né? O inventário, por si só, não vai regularizar o imóvel. É que você não vai falar isso pra ele, porque talvez a pessoa não entenda, se ofenda ainda, né? É difícil. Cabeça do ser humano e bunda de nenê, não dá pra saber o que vem. Você quer ajudar com conselho que vai ganhar um inimigo mortal, né? Mas ele tá indo pra um caminho furado, né? Porque se ele quer regularizar essa área, o que ele teria que fazer? Ele teria que verificar uma parte, eventual parte, que não tenha ninguém, assumir a posse e talvez regularizar através de uso campeão também. Não fazer o que ele tá fazendo, né? que ele tá fazendo, né? Então, eu vou fazer o que ele tá fazendo, né? Não tem lógica, né? Na verdade, ele tá perdido igual cego no tiroteio, né? Ele tá achando que com o inventário ele vai conseguir regularizar. Não tem jeito. E é o que eu te falei, Jesus. Como que você vai falar isso pra ele? Porque ele pode receber essa informação e entender que você foi carinhoso no explicar, no ajudar, né? Mas ele pode entender o contrário. Ah, tá com uma fé. O ser humano vai saber, vai esperar o quê, né? Mas não dá. Ah, não dá pra você pensar nos outros, não. Na verdade, você tem que pensar em você. O que eu faria aí? Pra evitar encrenca, já que ele chamou você pra conversa e falou, olha, se a gente não fizer isso, nós vamos questionar? Então a gente tem que ser inteligente, estratégico, né? Faz uma petição que fala e não fala nada. Porque, na verdade, como que você vai fazer uma petição dizendo que, olha, essa parte, não, não teria sentido. Quem vai ver isso é o topógrafo, é o perito. Mas tudo bem. O juiz, na verdade, ele vai entender, vai receber e vai omitir, vai continuar. Como a ação do escapião é declaratória, ele vai observar e falar, não entendi nada, mas tudo bem, vamos embora. Então, talvez seja interessante, inteligente fazer uma petição informando que a área está sendo apurada através da topografia e também será apurada numa futura perícia, também será apurada numa futura perícia, mas, de antemão pelo princípio da cooperação prevista no Código de Processo Civil, demonstrando boa fé e lealdade processual, vem informar que a posse sua, do seu cliente, não adentra na posse de fulano. É, entendeu? É a frase que ele quer ouvir, é a frase que ele acha que vai ajudar ele, que não vai ajudar em nada. E você se livra de uma encrenca, de uma dor de cabeça, porque como ele está perdido em cego e tiroteio, eu sempre falo, né, que o cego, ele pode sair dando, o cego com uma arma e sai dando tiro pra todo lado. Infelizmente, o sujeito desse pode te atrapalhar, né, porque ele está perdido, igual cego e tiroteio. Eu faria isso, eu faria uma petição, falava, ó, doutor, já que você deu essa ideia, que você falou que quer paz, né, vamos lá, vamos assinar em conjunto, inclusive. É, e não esquece, Jesus, de deixar a frase assim, que a posse, a área, né, onde existe posse, será verificada em topografia e numa futura perícia. Ou seja, por mais que ele queira criar um texto, alguma coisa assim, mas você está deixando claro que é a perícia que vai determinar, entendeu? Da área, da matrícula, da área mãe, né, da área mãe, da área mãe. A totalidade, né, são fragmentos, né, na verdade são fragmentos, né, a área está assim, ó, né, cada um tem a posse de um pedacinho, a folha sulfite é a área total, não é isso? Né, né. Tá, 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 tá? Obrigado. Não tinha posse, né? Na verdade, quando o nosso uso do capião não dá para a gente usar aquelas provas de praxe, né? Contas de consumo, água, luz, telefone, não tem outro meio. Por isso nós temos que fazer esse uso do capião judicial, porque nós vamos ter que provar dentro da instrução do processo. Então, seria uma audiência de instrução e julgamento, você pode pedir, talvez você já tenha até pedido, né? Declarações, pegar uns 5, 6 vizinhos, pessoas que moram no mesmo bar, na mesma rua, e fazer, assinar essa declaração, reconhecendo que tem a posse há mais de tanto tempo, pedir para reconhecer firma, se a situação financeira permitir uma ata notarial, um tabelião, que também faça com facilidade. E tá caro, hein, Jesus? Tá caro, hein? Tá caro. É. É. Ô, Jesus, ontem veio um cliente aqui, um advogado, né? Que tô ajudando ele e a esposa, que é advogada também, que eles são da área trabalhista. Eles gastaram de ata notarial, Jesus, 5.800. Que paulada, né? Paulada, é. Ah lá. Só de um áudio, mil reais, você gastou. É, é. Fez isso, fez isso. Ha, 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 que legal. É, não, faz isso. Como você não tem as provas documentais com facilidade, você vai ter que instruir bem. O que é instruir bem? É, pedir audiência de instrução ao julgamento, para que o juiz escute o depoimento pessoal, e também o depoimento das testemunhas, é, juntar declarações, é, juntar também a ata notarial, se a situação financeira permitir. É, outra prova muito boa é o próprio Google, né? Você trabalhar quando tem benfeitoria, se não tem, não dá, né? Mas, tem? Ah, tá. Entendi. Não, então, vai ter que ser na audiência de conciliação mesmo. Conciliação não, de instrução e julgamento. Instrução e julgamento. Ah, então... Ô, Jesus, então vai ter que trabalhar, na verdade, muito com essa prova de audiência de instrução e julgamento, viu? Vai ter que ser. Vai ter que ser porque ela que vai dar embasamento. E o juiz, se ficar inseguro, ele vai pedir uma ata. Vai ter que preparar o bolso aí, hein? Bom que você tem o colega, né? Tá bem leão que vai dar um desconto. É. É. Ah, tá. Entendi. Fez um contrato mais simples, né? Mais simples. Qual que é o título do contrato? Você lembra? Legal. Sessão de direitos processórios e afins. Ah, tá. Ah, tá. E aí E aí E aí E aí E aí E até hoje. E você vê, a estratégia deles também foi equivocada, porque eles acharam que a ação declaratória de unidade do negócio jurídico seria mais fácil, mas eles erraram. Eles deveriam ter trabalhado com uma ação ou uma reivindicatória raiz, dentro dessa reivindicatória preliminar, pedindo a unidade. Eles quiseram trabalhar em cima da unidade, é uma ação que, queira ou não queira, é mais cansativa, mais demorada, o risco de perder maior. Eles erraram a medida judicial. Podemos dizer que erraram a medida judicial. Poderia ter te prejudicado muito mais, viu? Com a medida certa, né? Que... Ah... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, e sobe mesmo, né? A gente perde, o celular a gente não guarda, não arquiva, né? Não, não acontece não, Jesus. Tem muita coisa que a gente vê na internet, tem um juiz que dá curso de audiência de uso capião, poxa, a audiência de uso capião é a coisa mais difícil que tem. De 100 casos de uso capião, se acontecer meio e muito. Vai acontecer que nem no seu caso, que você vai pedir o agendamento pra instruir melhor o processo. É diferente, né? É diferente. Então tem muita besteira que a gente escuta. E uma besteira que eu tô escutando agora, ah, vamos pedir a quebra de sigilo. Não acontece isso. Isso é processo criminal. Muita gente acha que no processo civil vai acontecer um CIA, FBI, né? Vai nada, vai nada, não acontece. O judiciário não tá dando conta nem do que tá fazendo. Como que vai fazer isso? Hoje o que acontece é nas ações de alimentos, né? Que aí perde a quebra do sigilo bancário. Por quê? Pra ver se tem crédito na conta. Aí sim. Mas é a única exceção que eu vejo em caráter cível, viu? É a única, Jesus. Não vai acontecer, não. Pra nulidade, imagina. Na nulidade, o ônus de provar é do autor. Ele que tem que provar que ocorreu uma simulação, que ocorreu uma lesão, que ocorreu uma coação. Ele que tem que provar. Se ele não consegue provar isso, você vai ganhar a ação, ainda vai ganhar as comências. Mas o bom é que você foi por outro lado. Você foi por um lado da posse. O enunciado 492, na quinta jornada de civil. E nos seus campeões, você trabalhou muito bem. Você usou até a Suma 237 do Supremo. Você preparou o seu campo. Ô, Jesus, anota aí. Eu vou te dar essa dica. É o pulo do gato. Mas é só se você precisar. Nesse momento ainda não é a hora. Se acontecesse o pior, que eu acho que não vai acontecer, você tá bem espaldado aí. E a ação que você... Que nós conversamos de nulidade, ela tá errada ali. Ela tá mal fundamentada. Usou a medida de ser ela errada. Mas se acontecesse o pior, no seu caso, daria pra você puxar na manga a ação publiciana. Você já ouviu falar? Fica tranquilo. Eu tô aqui pra te ajudar nessa mentoria. A ação publiciana é uma ação que funciona assim. Você tem o direito de usucapir, o direito de usucapir, ou você tem o usucapir no andamento, que não tem sentença ainda, não tem decisão ainda. A partir do momento que você perdeu a posse, por algum motivo, por alguma ordem judicial, que não vai perder porque usar a ação errada, você pode tirar da manga, do bolso, essa estratégia. A ação publiciana é uma ação... Olha que interessante. Ela não é considerada possessória. Ela é considerada uma ação petitória, apesar de você não ter o registro. E é uma ação reconhecida, muito reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina. A ação publiciana. Qual que é o objetivo dela? Você recuperar a posse. E como você tem o usucapião em andamento e tem muito tempo de posse, é notório isso, a chance de você ganhar a ação publiciana é muito grande. É uma carta na manga. Deixa ali, na manga. Se precisar, você sabe que dá pra poder fazer isso. No meu livro que você tem direito imobiliário de A a Z, tem. Tá bom? Ô Jesus, eu sei que você é estudioso, eu sei que você já estudou comigo já, você fez a pós, mas a gente não pode parar de estudar. Eu queria te convidar pra você fazer a pós do ESO, da Escola Superior Universitária. Porque a pós da Escola Superior Universitária é R$980. Tem muitos cursos meia-boca de regularização de imóveis, de gente que nunca regularizou um imóvel e dá curso, que você paga R$2.000, R$3.000, né? Então essa pós é R$980, é 18 meses de curso. Aí você vai assistindo o seu tempo. Eu sei que você já fez pós, mas te ajuda só a ficar no meio lá, entendeu? Da ESO. Entra lá. www.portaleso.com.br. O que é ESO? É uma faculdade, é a Escola Superior Universitária. Tem outras pós também pra você indicar amigos, colegas, mas essa pós eu coordeno a de imobiliário. É muito legal. Eu falo isso porque você faz o seu tempo, como é online, né? Tá? E é baratinho, né? Qualidade boa. É os mesmos professores onde você fez. Conta comigo, tá? Mentoria pra te proteger, proteger seu nome, pra poder te ajudar, você dividir responsabilidade, que é importante. Eu tô aqui pra te ajudar em mentorias em qualquer caso. Caso seu, caso de outras pessoas, tá bom? Guarda essa ação publiciana, pode ser que amanhã eu te use ela. Não vai precisar, mas guarde. E te falo mais, se você perguntar pra 10 advogados, 9 e meio vai falar não sei o que é isso. Viu? Ó. Você tá sempre à frente. Parabéns. Gratidão. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, Jesus. Pessoal, é isso. Você que necessita de uma mentoria, você que é de outra área, está iniciando na advocacia, peço a você a conhecer o direito imobiliário na prática. Se inscreva no meu canal, se inscreva aqui no canal. Peço que você indique, sim, o canal para outras pessoas. Acompanhe o Professor Júlio nas redes sociais, inclusive no Instagram. E também tenha acesso aos meus livros, Direito Imobiliário de Azeva, Ademec Imobiliário Registral, Manual Prático de Direito Imobiliário, Contratos Imobiliários Pós-Pandemia, entre outros livros importantes de Direito Civil, Processo Civil, tá bom? Um abraço, fique com Deus, e eu espero você encontrar você em algum momento pra poder ajudá-lo, tá bom? Um abraço.